Voltar. Quem vai voltar, Gaspar? O senhor, seu Altino. O senhor vai voltar pra casa. Vai voltar pra dona Mizê. Não, não. Eu já perdi as últimas esperanças. Ela não me quer mais. E voltar pra me sentir um intruso naquela casa, nem pensar. E mais a mais, eu já estou procurando um canto pra morar. Se é essa a sua preocupação, você pode ficar tranquilo. Eu saio logo de sua casa. O senhor sabe que não é nada disso, seu Altino. Bom, se não é, então, por que seu empenho para que eu saia de lá? A questão é outra. É outra. Ninguém está mandando o senhor sair da minha casa. Eu apenas estou dizendo que o senhor deve voltar pra dona Mizê. Ah, não se volta pra uma pessoa quando ela não quer, Gaspar. Você devia saber disso tão bem quanto eu, com esses seus cabelos brancos aí. E se eu disser pro senhor que o senhor está enganado, hein? Que a dona Mizê quer o senhor de volta, hein? Ela quer... Gaspar. Você tem certeza que ela me quer de volta? Eu só agora aceito o Altino com uma condição, Milica. Já sei. Que ele venha pedir desculpas pra senhora. Não. A condição agora é outra. É que o Altino aceite as minhas desculpas. Aí é bem mais fácil, né, dona Mizê? É muito melhor aceitar desculpas do que pedir, não é? Eu posso... Eu posso falar pra ele que aceita? Pode, mas só aceito com essa condição. Que condição, seu Altino? O que mais o senhor vai inventar pra não voltar pra sua casa, hein? Meu amigo, é uma condição que eu acho até que a Mizê vai gostar. Eu só volto se ela aceitar as minhas desculpas. Tá bem, seu Altino. Muito bem. Eu vou ajeitar as coisas, tá bom? Obrigado. De nada, seu Altino, de nada. Disponha sempre, viu? Ô, de casa? E aí, dona Ana, tá pronto esse feijão gordo? Se quiser provar, já tá pronto. Ah, vou provar já, já. Mas de um jeito que eu aprendi. Ciro? Sim? Como é que foi lá no teu compromisso? Percebeu que era compromisso com a mulher, né? Com a Bruna, não foi? Ah, foi. Precisa falar com ela. Precisa dar uma dura nela. Dá um chega pra lá. É. E ela chegou pra lá, como tu disse? Ah, chegou. Dessa vez ela chegou. Ela não vai mais se meter a besta comigo, não. Não vai mais se meter a besta comigo, não vai mais se meter a besta comigo. Amém. Amém. Você vem comigo, filha. Eu não vou deixar prender a Nina, Dona Joana. Nem eu quero isso, Daniel. Nós vamos juntas contar das joias à Dona Vitória, Nina.